Você sabia que é possível sim você ganhar mais de 13 reais por dia trabalhando online sem você precisar fazer nenhum tipo de esforço? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai ver nesse nosso tutorial utilizando aí o site da Amazon. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, é que você se tornará um expert no assunto. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou estar te mostrando aqui uma dica de que você pode começar a trabalhar online utilizando aí o site da Amazon. Aqui como você pode ver a Amazon, ela é uma das maiores vendedoras de livro que existe aí no Brasil. Ela começou no Brasil através dessa modalidade e dentro do site tem a opção de você vender livros de capa comum e livros de Kindle. E no vídeo aqui de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como você pode vender seus livros digitais mesmo sem você precisar ser nenhum autor. Mas antes, de eu continuar com esse vídeo, eu te peço que você se inscreva em nosso canal e também ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que estará saindo aqui em nosso canal e também de todas as dicas que estará saindo para te ajudar a ganhar dinheiro através da internet. Bom, aqui eu estou dentro de uma das páginas do site da Amazon de venda de livros. Aqui como você pode ver são vários títulos, tem alguns que você tem que assinar o Kindle e aí você recebe ele de graça dentro do seu aplicativo. Porém tem alguns que são pagos. Aqui, nesse caso aqui, R$13,93. Vou clicar aqui nele aqui para dar uma olhada. Como você pode ver, tem a opção dele de Kindle e tem a opção dele de capa comum. Aqui eu vou abrir a calculadora. Vamos ver aqui, R$13,93 vezes R$197 avaliações. Eu vou contar pelo total de avaliação, porque tem gente que às vezes compra e acaba não avaliando. Vou fazer aqui, no caso, pelo total de avaliação. Ou seja, a pessoa somente com esse livro aqui, ela ganhou R$2.744,21. Só que aí você deve estar se perguntando, tá legal Eduardo, mas só que eu não sou autor, não sei escrever. O que é que eu devo fazer? Bom, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora um site. O site é esse aqui. Ele é um site americano, porém, se você clicar com o botão direito do mouse e vir traduzir para português, ele vai fazer essa tradução. Aqui, como você pode ver, o que é que ele faz para você? Ele vai fazer, no caso, aqui do lado, como você pode ver, tem as páginas, né? E aí, ele vai te dando um template das edições que você pode estar realizando dentro desse seu PDF que você estará criando para colocar dentro do seu site da Amazon. E aqui, tem mais coisas também, se você quiser dar uma olhada, tá? Como você pode ver, o site, ele é bem completo. Você pode criar as suas publicações e os seus livros sem problema nenhum, utilizando esse site aqui, que vai te ajudar muito a você otimizar o seu tempo. Só que tem as opções dele de pago e tem também a opção dele grátis. Vem aqui na opção dele do preço. Vamos dar uma olhada aqui para você ver. Tem a opção dele grátis, como eu falei com vocês. Vocês podem fazer até 5 projetos por mês sem problema nenhum. Ou seja, você pode criar 5 livros todos os meses, colocar dentro da plataforma da Amazon e, quem sabe, você conseguir tirar essa verba aí que eu mostrei para vocês aí desse livro por mês. E tem as opções também, se você quiser aumentar depois, você pode fazer projetos ilimitados. Você pode criar vários e vários projetos aí todos os dias, todos os meses e colocar dentro da Amazon. Lembrando que não tem somente só esse tipo de livro, tá? Você pode trabalhar em qualquer tipo de nicho. Quer ver? Vou dar uma olhada aqui. Tem a opção que você pode ver por categoria de saúde, saúde, nutrição, entre outras opções que tem também que você pode estar escolhendo dentro da Amazon. Aqui, como você pode ver, tem alguma das opções. Administração, arte, ciência, artesanato, autoajuda, biografia, enfim. Todas essas categorias aqui, você pode estar fazendo qualquer tipo de livro e colocando aqui dentro da Amazon para você conseguir ganhar dinheiro através das vendas dos seus livros digitais. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa dica de hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários. Se você quer ver mais vídeo desse modelo, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Deixe aqui embaixo.